Quando o sol bater na janela do teu quarto Lembra e vê Que o caminho é o sol Por que esperar se podemos começar tudo de novo Agora mesmo a humanidade é desumana Mas ainda temos chance, o sol nasce pra todos Só não sabe quem não quer Quando o sol bater na janela do teu quarto Lembra e vê Olá galera, eu sou Gilmar Andrelli E nós da TV Ilha do Marajó Iremos começar um belíssimo passeio turístico Através desse místico e misterioso Furo do Miguelão Timbala e é quando vejo o sol beijando o mar Timbala e é toda vez que ele vai repousar Timbala e é quando vejo o sol beijando o mar Timbala e é toda vez que ele vai repousar Natureza deusa do viver A beleza pura do nascer Uma flor brilhando a luz do sol Pescador entre o mar e o anzol Pensamento tão livre quanto o céu Imagina um barco de papel Indo embora pra não mais voltar Quando como o Gui é manjar Timbala e é quando vejo o sol beijando o mar Timbala e é toda vez que ele vai repousar Timbala e é quando vejo o sol beijando o mar Timbala e é toda vez que ele vai repousar Quanto tempo leva pra aprender Que uma flor tem que dar ao nascer Essa flor brilhando a luz do sol Pescador entre o mar e o anzol Timbala e é quando vejo o sol beijando o mar Timbala e é toda vez que ele vai repousar Timbala e é quando vejo o sol beijando o mar Timbala e é toda vez que ele vai repousar Ser capitão desse mundo Poder rodar sem fronteiras Viver um ano em segundos Não achar sonhos besteira Me encantar com um livro Que fale sobre vaidade Quando mentir for preciso Poder falar a verdade Timbala e é toda vez que ele vai repousar Timbala e é quando vejo o sol beijando o mar Timbala e é toda vez que ele vai repousar Timbala e é quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaê, toda vez que ele vai conversar Chimbalaê, quando vejo eu só beijando o mar Chimbalaê, toda vez que ele vai conversar